E fala, galerinha, mais um kit pra venda aqui, ó, Maurício, tá? Esse aqui é o kit 11, número 11. Então a gente tem aqui, ó, Maurício de Catarina, Luminosidade, somente discos evangélicos, raríssimo. Outro de Beiru César, Face a Face. Cassiane, sem palavras, quem não sabia, tem disco, tá, galerinha? Lilia Franco, Novo Cântico, esse aqui é bem raro, porque esse é o primeiro disco de Lilia Franco. Iraquitã, né, pastor Iraquitã, que era do trio Iraquitã. E do Altos Louvores, que tem aquela música, A Caminhada, que é famosíssima aí, né, de Frank Sinatra. Jefferson Monteiro, raro demais autografado. Esse aqui é muito raro, tá, galera? Raro, 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 raro. Ele era do grupo Altos Louvores. Você não acha o disco de Jefferson Monteiro dando sopa aí pra você comprar. Marcos César, Plenitude do Espírito, né, tocou muito na melodia. Como Elias orou e viu o fogo cair, eu também viu orar e o Deus vai mandar fogo santo aqui. Sinta a plenitude do Espírito Santo que está sobre nós. Muito raro, você não vai achar dando sopa. Raríssimo. João Marcos, Universo de Emoção. Também bem raro, você quase não vai achar aí. Esse tá no kit 11, tá, galerinha? Grupo Logos, tá? 11 anos de Grupo Logos pela Line Records. Esse aqui você não vai achar mole, mole em lugar nenhum. Dificílimo, tá? Dificílimo. José Rodrigues, disco de José Rodrigues, pessoal. Praticamente, praticamente é impossível você achar por aqui, tá? Portas é da Line Records. Gerson Cardoso, Estrada Sem Chão. Esse aqui você não acha nem a pau, general. Não vai achar. Vanida de Paula. Tocou muito na MK aqui. Tem participação de Beno César. Várias músicas, Marina de Oliveira. João Marcos, João Alexandre, tá? Vanida de Paula. Cantou muito, né? Música Oxadá e Segredos do Pai. Tudo bem. Lar de Amor. Vem pra cá. Saudade. Quero ser feliz. Estocou muito na MK Publicitar, tá? Marta Valério, Poder do Amor, né? Que tem aí, né? Sepulcro Vazio, uma lambadinha aqui, que é Jesus, J.E. U.S.S. Fez muito sucesso aí. Diz que você não acha, não acha o Poder do Amor. Final Feliz, Armando Filho. Raríssimo, raríssimo. Você não vai achar Dano Sopa aí. Só musicaço. João Alexandre, né? Com Pra Cima Brasil, né? E vários outros. Água Cristalina, Água da Vida. E é muita música boa. Olhos no Espelho. Show de bola. E, finalizando o kit aqui, outro que você não vai achar Dano Sopa aí em lugar nenhum, que é Restam Repouso, Gastão Martins. Muito raro você achar esse disco aí, Dano Sopa. Então, esse aqui é o kit número 11. Vendendo aí pelo meu WhatsApp, se você quiser. Não entrega pelo correio, tá? Não adianta querer que eu mande pelo correio, que eu não vou mandar. Somente pra quem mora no Rio de Janeiro. Centro, Zona Sul. Entrega em mãos, tá? Não entrega pelo correio. Até porque a taxa vai sair muito cara do correio. É muito peso. São vários discos. E não tem como eu mandar pelo correio. Só em mãos, tá, galera? Tchau, tchau.